Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto Simas Mangalhães, eu sou o subsecretário-geral das comunidades brasileiras no exterior. Me acompanha esta tarde aqui comigo a ministra Luísa Lopes da Silva, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no exterior. A razão de estar com vocês hoje pela tarde é para uma apresentação detalhada de um exercício que a minha subsecretaria executa todos os anos, graças aos esforços da diretora aqui ao meu lado, de compilação dos dados dos brasileiros presos no exterior. Esses dados são importantes porque eles revelam aumento, diminuição, tendências, crimes mais frequentes e esse exercício tem que ser lido também comparativamente com um outro que o Itamaraty também realiza, que é o de levantamento do que nós denominamos de penas distoantes da legislação penal brasileira, ou seja, aquelas penas que são aplicadas por terceiros estados e que discrepam, digamos, do tratamento penal que é aplicado no Brasil. São penas, na sua maioria das vezes, peculiares. Eu não vou entrar em grandes detalhes, eu queria fazer só a introdução desse trabalho. A ministra Luísa Lopes vai fazer uma exposição longa com base no PowerPoint que nós preparamos. Eu queria só alertar qual é a finalidade de ter a imprensa presente. É evidente que o Itamaraty é a rede consular brasileira como um todo, tem como função princípua, antes de mais nada, não só os aspectos cartoriais legais dos nossos consulados, mas, sobretudo, prestar assistência à população brasileira emigrada. Dentre essa população, infelizmente, inclui-se o contingente de brasileiros presos no exterior. Digo, infelizmente, porque, evidentemente, para todo agente consular ou diplomático brasileiro no exterior, melhor seria se não houvesse nenhum brasileiro preso no exterior. Mas não é essa a realidade, infelizmente. E isso implica em uma série de atividades que são desenvolvidas pelos nossos consulados, de assistência, visita, atenção consular para os casos que se revelam, dentro do chapéu geral de assistência a brasileiros no exterior, que é mais variado e, certamente, muito mais amplo. A importância da imprensa estar aqui conosco hoje é, justamente, alertar. alertar a opinião pública brasileira para esse fenômeno, chamar a atenção para aqueles casos que merecem maior cuidado de parte dos nossos concidadãos, informar sobre o que o Itamaraty faz, para tentar ajudá-los na medida do possível. E esse é um exercício que eu pretendo tornar mais regular, não só com a população carcerária nossa no exterior, mas eu acho que com o universo de atividades de assistência brasileiros que prestamos como funcionários públicos. Que é muito relevante. Enfim, a imprensa talvez não tenha o alcance necessário desses aspectos, desse trabalho que é realizado pelo governo brasileiro no exterior. e, muito particularmente, pelo Itamaraty e seus funcionários. Então, eu gostaria, sem maiores delongas, talvez passar a palavra para a Luísa e iniciarmos esse briefing sobre brasileiros presos no exterior. Luísa, por gentileza. Obrigada, embaixador. Bom dia a todos. Nós trabalhamos ao longo de três meses nesse levantamento, porque, como nós, todo ano, procuramos fechar o nosso levantamento na mesma data, para fins de comparação, é um trabalho muito importante que os postos fazem, muito meticuloso e muito difícil também. E, depois, após três meses obtendo dados e consolidando e pedindo esclarecimento a quase 200 postos consulares que foram envolvidos nessa iniciativa, nós chegamos a estatísticas. comparando com o número um ano antes, 3.209, nós teríamos tido uma redução de 422 pessoas e o número atual corresponderia a 86,85%. Mas eu preciso fazer alguns esclarecimentos a respeito desses números. Nós sabemos que essa nossa estatística não corresponde a 100% da comunidade brasileira carcerária no exterior, por alguns motivos. Em primeiro lugar, muitos países possuem legislações que garantem aos detentos, sob a sua custódia, o direito total à privacidade dos seus dados pessoais. Então, vários países, praticamente todos os países da União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Suíça, eles são extremamente rigorosos com isso. Ou seja, um consulado não consegue descobrir quais os brasileiros estão presos na sua jurisdição, exceto se aquele preso manifestar a vontade de ser contactado pelo posto. Em alguns países há um formulário específico. Então, se o brasileiro avisa a autoridade carcerária que tem interesse em falar com o consulado, então, a partir desse momento, o consulado passa a incluí-lo nos registros. Se ele não faz isso, mas um familiar dele no Brasil contacta aqui a nossa área consular, nós acabamos também sabendo da existência dele naquele centro penitenciário. Mas se nada acontece, não há como nós termos o conhecimento da existência desse brasileiro. Em termos estatísticos, para nós é uma perda, mas não é uma preocupação, porque nós partimos do pressuposto que um brasileiro que não quer contactar o seu consulado, o consulado brasileiro mais próximo, não está com maiores dificuldades, seja de saúde, de relacionamento, não está sofrendo maus tratos, porque a tendência natural é de quando há um problema mais sério se recorrer ao órgão do governo no exterior. Então, nós entendemos que esses brasileiros estão bem, na medida do possível, dentro das circunstâncias, e dos poucos que nós vamos identificando por um motivo ou por outro, nós sabemos o motivo disso. É a enorme preocupação em que a informação da prisão não chegue ao conhecimento da família no Brasil. São pessoas que não têm nenhum antecedente criminal e têm um constrangimento enorme de que a situação deles venha a chegar ao conhecimento dos amigos, da família. Então, muitos não confiam em sequer passar essa informação, em deixar que essa informação seja repassada a um órgão do governo. Eles acham que, de alguma maneira, nós vamos contactar a família. Então, esse é um contingente que nós calculamos, possivelmente, em algo em torno de 5% da nossa comunidade carcerária. Então, nós poderíamos acrescentar aqui mais 100, 150 pessoas que estariam nessa situação, em países que preservam inteiramente o direito do preso de manter a privacidade da informação e que não têm nenhuma necessidade específica a ser verbalizada junto ao agente consular. Tem que ficar bem claro no que a Luísa acabou de dizer, que o governo brasileiro também respeita a privacidade das pessoas que nos contactam com relação aos eventos de prisão e outros. Ou seja, o prisioneiro é sempre solicitada a autorização da pessoa encarcerada para transmitir os dados relativos a sua situação, onde está, por que foi condenado, etc. Seja conhecido, seja a própria família no Brasil. Exatamente, embaixador. Nós não repassamos dados sem autorização, mas o brasileiro que está sendo preso no exterior pela primeira vez não sabe disso. É bom que, enfim, essa informação de alguma forma chegue, seja divulgada. E um exemplo de um posto que nos respondeu exatamente isso foi a nossa embaixada em Ottawa. Ao responder à nossa consulta, eles nos disseram nenhum brasileiro fez contato com o posto. E ao solicitar os dados às autoridades canadenses, nos disseram, infelizmente, essa informação não pode ser repassada. O que nós conseguimos em alguns desses países são informações estatísticas de caráter geral. Então, eles, depois de algum levantamento e as devidas autorizações, nos dizem, bom, aqui no nosso país há 50 brasileiros presos, há 100 brasileiros presos, mas nem todos os países sequer nos dão essa informação. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, não dá informações estatísticas. Então, nem isso, nem nos dizer se nós temos 50 ou 100. Então, se um brasileiro no Reino Unido, incluindo o país de Gales, Escócia, não quiser que a prisão dele chegue ao nosso conhecimento, nós não vamos saber nem em termos estatísticos. Mas, enfim, como nós dissemos, nós fazemos tudo o que é possível. Fazemos também aqui um trabalho junto às famílias, no Brasil, junto aos governos estaduais. E é importante saber que ninguém deixou de contactar por desconhecimento. O segundo outro problema que nós temos para localizar e prestar assistência aos brasileiros é completamente diferente. não são países que têm essa legislação de privacidade rigorosa, mas países em que nós temos uma enorme dificuldade em conseguir as informações por diversos motivos. O espraiamento geográfico dos brasileiros, muitas vezes espalhados por 20, 40 estabelecimentos prisionais diferentes, alguns federais, alguns estaduais, outros municipais. Inexistência de praxe das autoridades prisionais de voluntariar informações aos consulados estrangeiros sobre detenção dos seus nacionais. Então, também nesses países, geralmente países sul-americanos, nós temos essa dificuldade. Isso obriga muitos dos nossos consulados a fazerem contatos periódicos, rondas, visitas a delegacias de polícia para checar. Nessa última semana, algum brasileiro foi preso aqui nessa jurisdição. Então, temos postos que fazem exatamente isso, incorporaram a rotina, fazerem a ronda dos estabelecimentos prisionais. Nós recebemos as informações sem nenhuma dificuldade, só que se inclui esse trabalho extra. E o outro comentário que eu quero fazer sobre esse número, antes de passar a discriminação dos dados, é que esse número é a fotografia do dia 31 de dezembro. A última fotografia foi 31 de dezembro, um ano antes, e nós fazemos sempre assim para poder ter uma base comparativa. Mas, ao longo do ano, de 1º de janeiro a 30 de dezembro, aconteceu muita coisa em cada um dos postos. Nós sabemos que muitos brasileiros foram detidos e libertados em meses, dentro desse tempo, e aí eles não entram na nossa estatística. Com base em informações extras que nós temos nos postos, nós calculamos em cerca de 10% o número de brasileiros que ficam presos por um período curto. Então, nós poderíamos acrescentar aí mais cerca de 270 brasileiros, que por um motivo ou por outro, em dezenas de países, foram detidos e libertados dentro do ano. Luana. Bem, distribuição em ordem decrescente dos brasileiros detidos. 37% estão na Europa. É o maior contingente, 1.046 pessoas. Cerca de 30% na América do Sul, com 823, 15% na América do Norte, 14% na Ásia, e o restante, a África, Oceania, Oriente Médio, América Central e Caribe, é extremamente residual e, em termos estatísticos, muito pouco significativo. Então, o grosso da nossa comunidade carcerária está na Europa, América do Sul, América do Norte e Ásia. E o que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma redução em praticamente todas as regiões. Redução na Europa, redução na América do Sul, redução muito importante na América do Norte, de 729 para 423, na Ásia praticamente se manteve, na África uma redução estatisticamente importante, quase passamos de 40 para 28, na Oceania um aumento, que também é indicativo, embora os números sejam tão baixos, uma redução pequena no Oriente Médio e no Caribe. Então, uma redução muito linear em todas as regiões, com situação muito específica com relação à América do Norte. Bem, fazendo... Há um fenômeno curioso, nós temos verificado em alguns postos, o estabelecimento de linhas diretas de conexão aérea, traz consigo, geralmente, um aumento significativo de prisões, seja por tráfico de drogas ou outras razões. Então, é algo que nós temos acompanhado muito de perto, em termos estatísticos e de trabalho também, propriamente dito, não? Sim, nós vimos os dois lados, o lado bom e o lado negativo dessas novas rotas. Bem, então, vou mencionar um pouco esses dados por região. Na Europa, o que aconteceu? Essa redução de 1.108 para 1.046, menos 62 pessoas. O que significa isso? Bom, esses 1.046 brasileiros, metade deles estão em Portugal e Espanha. Então, nós vemos aqui Portugal, 27%, Espanha, 25%. Então, é um contingente que chama atenção. São mais de 500 pessoas, até no cômputo geral dos 2.800. Temos 180 na Itália, 100 na França, 52 na Turquia e o resto são números bastante reduzidos. Tivemos redução em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, um aumento na Turquia, que exatamente o embaixador falou, que nós encontramos o voo São Paulo-Istambul, voo diário São Paulo-Istambul. Tivemos redução no Reino Unido, na Alemanha, um número estável na Bélgica e um aumento na Holanda, que por ser um número tão baixo, não é estatisticamente relevante. E temos um número bastante residual, Irlanda, Suíça, sendo que esses números na Suíça são os que os nossos consulados conseguiram obter, possivelmente acrescidos de outras, das pessoas que não querem contato com o governo brasileiro. Noruega, Luxemburgo, Grécia, Chipre e outros países onde nós temos um ou dois brasileiros. É interessante, eu anotei aqui que esses números têm nome, são pessoas que estão atrás. E um ou outro tem sido objeto de artigos da imprensa brasileira. Então, quando eu passei aqui na Bulgária, me lembrei, foi um caso que foi extremamente veiculado, foi um rapaz que se converteu ao islamismo e foi preso por suspeita de pertencer a uma organização terrorista. Então, atrás de cada um desses números há uma história e uma ou outra delas já tem circulado muito na imprensa. Então, aqui, por exemplo, esse número 1 na Bulgária é esse jovem brasileiro que é suspeito disso e foi extraditado para Barcelona, a pedido das autoridades espanholas. Bom, então, redução em praticamente todos os países, exceto Turquia. Próximo. Eu fiz aqui um exercício de interpretação dos dados, para nós entendermos um pouco essas reduções. Então, fizemos uma análise e apoiada no conhecimento que os postos nos repassam de como é que evolui a situação de uma comunidade carcerária no país ao longo de um ano. É uma situação muito dinâmica. Nós temos quase como se fosse um processo. Então, as pessoas que estavam cumprindo pena, muitas delas terão terminado de cumprir a pena. Então, teremos aqui mais de 21 pessoas que conseguiram finalizar o cumprimento da pena e foram ou libertados ou deportados para o Brasil, dependendo da determinação judicial. O número das pessoas aguardando o julgamento ou deportação corresponde a essa redução de 2013 para 2006. Essa diferença no número é o somatório dos casos que foram julgados. Então, pessoas que estavam aguardando o julgamento e passaram para aquela coluna de cima de cumprimento de pena ou novas prisões. E a tabela não informados, que deve chamar atenção, porque tantos dados não informados são aqueles dados estatísticos dos quais nós temos conhecimento a partir das estatísticas fornecidas pelos órgãos locais de pessoas que não fizeram contato com o consulado. Então, nós sabemos que essas pessoas estão presas, mas não querem que se repasse nenhum dado. Então, nós interpretamos aqui, por exemplo, a evolução na Europa como tendo tido o número de penas cumpridas maior do que o número de prisões de longo prazo, excluídas as prisões, os detenções de curto prazo por pequenas infrações que, embora sejam objeto de assistência consular, às vezes muito trabalhosa, não entram aqui no nosso trabalho. Um único exemplo de um país europeu que eu incluí foi a Turquia, para ficar ainda mais claro a evolução dessas situações. Então, na Turquia, por exemplo, nós tínhamos em 2013 27 pessoas cumprindo pena, em 2014 49. Isso mostra a agilidade do sistema judiciário, uma relativa rapidez com que os casos são julgados e a pena é proferida e se começa a cumprir a pena de prisão privativa de liberdade. Prisão preventiva guardando deportação, nós tínhamos 18 pessoas em 2013 e 3 pessoas em 2014. Aqui nós interpretamos como as pessoas que estavam em prisão preventiva e que foram julgadas. Lá em cima, as que terminaram, enfim, que estão cumprindo pena. E também entra nesse somatório o número de novas prisões. Não informado significa nós temos, não informado zero, significa nós temos informação sobre todo mundo, todos os 52 brasileiros. Então, aqui, isso mostra um pouco melhor como é a evolução, essa espécie de linha de montagem do processo jurídico, desde o momento da detenção inicial até a pessoa ser deportada. É o próximo. Passando para a América do Sul. Os 823 brasileiros presos na América do Sul estão concentrados no Paraguai, quase 300, 36,21, 117 na Bolívia, 103 na Goiânia Francesa, 84 na Argentina, 64 no Uruguai, e 55 no Suriname, e depois números mais baixos para Peru, Venezuela, Chile, Colômbia, Goiânia e Equador. Nós tivemos uma pequena redução em todos os países, exceto no Suriname. E o motivo dessas novas prisões no Suriname foram imigração ilegal, ou seja, está havendo maior controle das autoridades migratórias do país, com os brasileiros que estão indocumentados, e geralmente indocumentados e também praticando atividades clandestinas de garimpo. E, além de imigração ilegal, homicídio e roubo, que são crimes típicos da atividade do garimpo clandestino, onde se registra uma enorme violência, e interessante esse dado, zero narcotráfico, zero pessoas detidas por narcotráfico. Tivemos um pequeno aumento também no Peru, mas é muito pouco significativo em termos estatísticos. E aqui eu devo dizer que parte dessa redução se deve ao acompanhamento jurídico, muito atento que os nossos postos aqui da região fazem, e têm prestado, de modo a monitorar o cumprimento das penas de cada brasileiro, para certificarem que eles vão ter, vão fazer juiz a todos os benefícios de progressão de pena, liberdade condicional, de libertação, indultos, enfim, há uma série de benefícios. América do Norte. Bem, praticamente todos estão nos Estados Unidos. 95, quase 96% dos brasileiros presos na América do Norte estão nos Estados Unidos, quase 96%, 146% nos Estados Unidos, 16% no Canadá e 1% no México. Tivemos um aumento no Canadá importante. Nós tínhamos um brasileiro preso em 2013 e passamos a ter 16 presos no último mês de dezembro. E isso correspondeu à detenção de 13 pessoas por permanência irregular e todos na jurisdição do nosso consulado geral em Toronto. E nós identificamos o maior controle das autoridades migratórias canadenses, o que é uma novidade. Nós não costumávamos ter esse tipo de prisão no Canadá. E temos uma população, de modo geral, documentada, com visto, trabalhando regularmente no país. Então, vimos uma tendência nova aqui, embora sejam números baixos, nos chamou a atenção. O número 1 no México, que baixou de 2 para 1, ele é enganoso. Então, é importante complementar aqui com informações adicionais. Nós tínhamos um brasileiro preso em dezembro, mas ao longo do ano, o posto teve de prestar assistência a mais de 10 pessoas, teve de realizar mais de 5 visitas a estações migratórias, mas foram pessoas que foram detidas e libertadas ao longo do ano. Então, para dar só um panorama da situação dos brasileiros no México, nós tivemos brasileiros na estação migratória por entrada irregular pela fronteira terrestre. Infelizmente, nós continuamos tendo ingressos pela fronteira terrestre. Tivemos questões de turistas, conduta inapropriada no balneário de Cancún, por exemplo, que resultou em detenção por poucos dias. Tivemos problemas com não cumprimento de trâmites necessários para internalização temporária de veículo, pessoas que entram de carro e não cumprem toda a burocracia necessária. Também tivemos casos de detenção. Tivemos o brasileiro preso por perturbar a ordem pública em estado de ebridade em Quintana Roo, em Cancún. Então, nós temos tido problemas com turistas, mas eles raramente entram naquelas estatísticas. São casos que, de rápida solução, o posto costuma agir com uma enorme rapidez, sobretudo porque casos envolvendo turistas costumam resultar em uma pressão maior porque são pessoas que não têm parentes no exterior, recorrem aos familiares no Brasil, que então ficam muito preocupados porque eles não estão morando lá. Então, de longe, a situação parece muito pior do que, na verdade, é. E nós acabamos tendo muito contato com as famílias no Brasil e todos esses casos resolveram com muita rapidez. Tivemos um acidente de trânsito, tivemos delinquência organizada, narcotráfico e posse de granadas e armas explosivas. Isso era uma suspeita, a pessoa foi posteriormente inocentada e tivemos tentativa de roubo de uma joalheria. Então, esse é o tipo de delitos e crimes que aconteceram ao longo do ano, que não entraram nessas estatísticas e mostram que, na verdade, esse número um no México não faz justiça ao enorme trabalho que o nosso consulado na cidade do México teve ao longo do ano. E, por fim, Estados Unidos. São os números mais marcantes para nós, em toda essa estatística, essa redução. Nós tínhamos 726 brasileiros detidos um ano atrás e caiu para 406. Foi uma redução de quase metade, foi importantíssima. E nós acreditamos que se deve às medidas migratórias anunciadas pelo presidente Obama em novembro de 2014 e que, apesar de ainda não estarem completamente regulamentadas, resultaram num arrefecimento das práticas e políticas das autoridades migratórias e de aplicação da lei local. Além disso, nossos consulados estão registrando que autoridades migratórias estão se abstendo de estrangeiros indocumentados que não tenham cometido nenhum outro crime, além do delito administrativo da irregularidade migratória. Então, isso é uma evolução muito feliz para a nossa comunidade, sobretudo agora que há uma perspectiva de regularização de alguns desses contingentes. Os que tenham nascido nos Estados Unidos, tenham chegado muito cedo ou sejam pais de cidadãos. E um outro motivo para a redução dos Estados Unidos, das detenções dos Estados Unidos, é algo muito prático. Alguns estados americanos, entre eles Califórnia, Connecticut, Vermont, Illinois, Colorado, Nevada e Utah, passaram a implementar leis que permitem que as pessoas solicitem carteira de habilitação sem necessidade de comprovação do status migratório. Ou seja, um indocumentado tinha enorme dificuldade de obter uma carteira de motorista, dependendo de onde ele mora, a locomoção própria é essencial. E cada vez que uma pessoa dessa saía dirigindo na rua, era um risco de apreensão. E muitas vezes se concretizava esse risco e a pessoa entrava nessa estatística dos brasileiros presos. E dependendo do rigor das autoridades migratórias, uma infração de trânsito, condução sem habilitação, resultava na identificação do status migratório irregular e deportação. Então, essa situação está sendo reduzida significativamente. Além desses estados, a cidade de Nova York iniciou uma inscrição para um programa de identificação de residentes, maiores de 14 anos, independentemente do status migratório. Então, são notícias muito positivas para a nossa comunidade nos Estados Unidos. E essa redução tem um peso enorme naquela estatística geral sobre a qual nós falamos mais cedo. Aqui também um exercício muito rápido de demonstração da evolução do cumprimento das penas nos Estados Unidos. Em 2013, 213 pessoas cumprindo pena. Em 2014, 172. Então, nós vemos aí as penas que foram terminadas, resultando da libertação ou deportação. Prisão preventiva aguardando deportação. Esse é um dado, é um sedato importante para se interpretar. Nós tínhamos 516 pessoas em 2013 aguardando alguma coisa acontecer. E muitas delas foram ou já foram julgadas, estão cumprindo pena, ou foram liberadas. E aqui se somam os novos pessoas que foram detidas ao longo do ano. Não informado significa, nos Estados Unidos, nós temos a informação completa dessas pessoas. Não é como... Ah, depois eu volto a esse número. Onde? Perdão, você está em qual gráfico agora? Você explica para ele. Prisão preventiva de pena, 1430. E a época que no slide, na hora do cumprimento de pena, tinha um número de atualmente 585. Estão cumprindo pena. Mas aqui... Estão vendo só os Estados Unidos. E os Estados Unidos estão na Europa. Ah, Estados Unidos. Então, enfim, não é informado, mostra que não é o caso do Reino Unido. No caso aqui, nós temos o conhecimento bastante completo da situação dos brasileiros. Bom, próximo. Ásia. Na Ásia, nós tivemos alterações muito pouco significativas. Praticamente se manteve a situação em todos os países. E aqui eu vou fazer um parênteses para mencionar um estudo feito pelo nosso consulado em Nagoya excelente. Segundo o nosso consulado em Nagoya, nós estamos... Está sendo registrado um controle da imigração mais atuante. Então, nós estamos começando a ter brasileiros presos por irregularidade migratória, o que é uma novidade no Japão, onde, de modo geral, todos os brasileiros, para onde os brasileiros vão com o visto de trabalho. Quase uma outra especificidade que foi, enfim, com experiência tem sido identificada, quase 60% dos crimes cometidos pelos brasileiros no Japão são considerados graves ou muito graves perante a legislação japonesa. Sobretudo, agressão, tráfico ou consumo de entorpecentes e roubo. Então, tem um tratamento mais rigoroso do que se esperaria em outros países. Um terço dos detidos são homens mais maduros e com mais tempo de residência no Japão. Pouco mais de um terço é de homens jovens, entre 20 e 30 anos. A falta de planejamento profissional é apontada como um dos principais desafios enfrentados pela comunidade, visto que, em sua grande maioria, as famílias, quando emigram para o Japão, não sabem ainda se vão permanecer indefinidamente no país ou por um tempo reduzido e retornar. Então, isso dificulta tremendamente o planejamento da educação dos filhos. A dúvida é que colocam em escolas brasileiras e escolas japonesas. Então, isso gera um ambiente de insegurança que, segundo, inclusive, a opinião de psicólogos que colaboram com nossos consulados, tem efeitos muito negativos sobre a formação dessas crianças. que acabam sendo influenciadas e aliciadas por gangues e outras organizações criminosas, onde elas buscam, inclusive, o sentimento de pertencimento. E temos um problema aí conjugado muito grave de evasão escolar. Então, essa é a história por trás dessas estatísticas referentes ao Japão. Podemos passar para o próximo? África. Em África, nós tivemos uma mudança radical, embora os números sejam tão reduzidos. Nós tínhamos 40 pessoas presas em 2013 e passamos para 28 em 2014. E praticamente todos, se não me engano, todos estão detidos por narcotráfico. E a grande redução foi na África do Sul, onde nós tínhamos 36 pessoas cumprindo pena e temos agora 24. Isso quer dizer, foram pessoas que terminaram o cumprimento da pena e foi reduzido, em certo grau, o número de novas prisões, o que é um dado muito positivo para nós. Não houve novas prisões. Aqui, não houve novas prisões na África do Sul. Então, nós estamos aqui pensando em uma possível explicação que seria o maior controle dessa rota do narcotráfico. Oceania é aquele caso de números muito baixos, mas aumentos significativos. Na Austrália, nós tínhamos, ano passado, 10 pessoas e agora temos 18, um aumento de... quase duplicou isso. Desses novos 10 brasileiros presos, não, desses novos 8 brasileiros presos, 6 foram por narcotráfico. 6 de 8. Na Nova Zelândia, tivemos um aumento também, tínhamos 3 em 2013 e 6 esse ano. Todos os 3 por narcotráfico. Não podemos chamar de uma rota de narcotráfico porque são números muito baixos, mas nós sabemos que isso reflete essa descoberta do potencial da rota. Oriente Médio, também números baixíssimos, 19 pessoas. Praticamente se manteve a situação do ano anterior. com reduções e aumentos estatisticamente pouco significativos, com a única ressalva de que nós identificamos uma rota incipiente para o Líbano, que não está aumentando, provavelmente, pelo enorme controle que as autoridades migratórias no aeroporto de Beirute estão adotando. E a última região, América Central e Caribe. Temos aqui também números muito baixos. e eu comentaria apenas o país que não está incluído, que é Bahamas, zero nas Bahamas. E isso não corresponde à nossa realidade, porque nós continuamos tendo uma rota de brasileiros indo para Bahamas, supostamente como turistas, em cruzeiros, mas, na realidade, com a intenção de imigrar irregularmente para os Estados Unidos. Então, nós continuamos tendo detenções de brasileiros nessa situação, nas Bahamas, e eles não são presos por muito tempo, são detenções de curta duração, seguidas de deportação. Agora, os que conseguem chegar em Miami, sim, eles estão sendo detidos, estão incluídos nas estatísticas da Flórida. Bem, feita essa rápida avaliação por região, eu vou fazer um corte transversal, primeiramente por situação jurídica. E isso é um dado para nós muito importante. prisão preventiva, aguardando julgamento ou deportação. Cerca de 40% das pessoas que estão presas, em 1.086. Isso para nós é muito importante, porque a evolução desse número reflete a rapidez com que o sistema judicial de cada país dá andamento aos processos. E essa é uma fase muito sensível do processo de prisão dos brasileiros, porque de grande insegurança, que requer apoio jurídico, aconselhamento, tudo o que nós fazemos, acompanhamos, audiências, as audiências que são realmente de conteúdo, as famílias estão muito inseguras. Então, aqui nós vemos em que regiões nós temos o maior número de brasileiros nessa situação que reflete a rapidez ou não do sistema judiciário local em andamento aos processos. Nós vemos aqui um tempo grande de espera pelo julgamento em países da América do Sul. E um ou outro país europeu tem também, por motivos específicos, tempos mais alongados, por determinações internas, por maior meticulosidade, para ter mais tempo para as investigações. Prisão para cumprimento de pena, cerca de 50% dos brasileiros presos estão nessa situação. A maioria na Europa. Ou seja, já superaram a fase inicial. E, por fim, não informado especificado, 254 na Europa, correspondendo àqueles números que, para nós, não correspondem a nomes. São apenas dados estatísticos que nós não associamos a nenhuma pessoa específica, que são aqueles que não nos contactam e de cuja existência nós temos conhecimento através de informações recebidas das autoridades estrangeiras locais. O outro corte transversal por gênero é sempre um dado interessante para a análise, é esse corte. Então, por gênero. 2.208 homens, ou quase 80% do total, sobretudo na América do Sul, Europa, Ásia, América do Norte. Depois, 480 mulheres, Então, há uma desproporção muito grande entre homens e mulheres presos. E as mulheres, sobretudo na Europa. Isso é um dado que ressalta. Por que tantas mulheres presas na Europa? E a resposta é mulas do narcotráfico. Como há ainda uma crença, muitas vezes ingênua, de que uma mulher despertará menos suspeita ao cruzar a fronteira, ao chegar no aeroporto. Então, muitas mulheres são aliciadas para o narcotráfico. Mas, se esse estratagema funcionou no início, naturalmente não funciona mais hoje. As autoridades aeroportuárias, hoje, têm o mesmo rigor com viajantes homens do que tem com mulheres. Então, as mulheres que estão servindo de um mula são igualmente objetos de suspeita e de controles adicionais e de detenções quando se comprova o tráfico. Transgêneros, 50. Todos eles na Europa, que é um dado também que tem uma explicação. nós temos um mercado de venda de sexo, sobretudo em dois ou três países europeus, sobretudo Itália e França. E é ali que nós temos a maior parte de brasileiros nessa categoria, que, embora não estejam cometendo crime pela sua atividade laboral, acabam se envolvendo com outros delitos e acabam sendo presos, seja irregularidade migratória ou narcotráfico. Muitas vezes, todas essas atividades se reúnem. Menores, apenas na América do Sul, sobretudo no Paraguai, e não informados são os casos europeus que eu já mencionei. Principais crimes e infrações. Isso aqui é só um rapidíssimo panorama para mostrar que nós temos de A a Z praticamente todos os crimes possíveis e imagináveis. Criminalidade organizada, narcotráfico, roubo, fraude, esporte de arma, falsificação de documentos, homicídios, crimes de conduta sexual, crimes de perfil específico para determinados países. Então, nós temos absolutamente tudo com predominâncias específicas em cada região. Um dado que, para nós, é importantíssimo. Brasileiros detidos por posse e narcotráfico. 864, 31% do total. Ano passado, nós vimos que essa porcentagem não correspondia à realidade. Então, esse ano, eu trouxe uma porcentagem por região porque não soava real esse número. Não são 30%, é 30% porque nós misturamos as regiões. Então, nós temos 100% dos brasileiros presos na África são por narcotráfico. 100% significa absolutamente todos os 28 brasileiros. Na Oceania, embora sejam poucos brasileiros, quase 80%. No Oriente Médio, embora sejam poucos, 70% e quase 74%. Na América Central, 53%. Agora, na Europa, onde nós temos realmente números significativos, 45% dos brasileiros presos, quase metade. Sobretudo, Itália, Espanha, Portugal, França, Turquia. E aí, números menores que mostram que as rotas do narcotráfico do Brasil para a Europa estão se ramificando. Nós já temos Alemanha, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Grécia, Chipre, República Tcheca, Hungria e Suécia. Temos pequenas rotas, rotas incipientes ou tentativas de estabelecimento de rota em todo esse país. A América do Sul, 30%, curiosamente, baixo esse número. Mostra que os brasileiros não dominam essa rota, naturalmente. E ressalta que o Paraguai, 118 no Paraguai, de longe, é a principal. E aí, na Ásia e na América do Norte, isso praticamente não existe na nossa lista de crimes. Passa a ser um delito de mínima importância na Ásia e na América do Norte, significando Estados Unidos. Ou seja, não é por esse motivo que os brasileiros estão presos nos Estados Unidos. Bem, para arredondar esse item, tantos brasileiros detidos por narcotráfico no mundo inteiro, quais são as consequências disso? Elas vão muito além da mera criminalidade, mera, entre aspas, criminalidade organizada. Elas têm consequências para os turistas e viajantes brasileiros. Autoridades migratórias e alfandegárias em diversos países estão agora com sinal de alerta para viajantes brasileiros. Chega um brasileiro, eles já ficam ali alertas e são os brasileiros que chegam naqueles países que já são suspeitos de potencial se cumprirem, aparentarem cumprir determinados requisitos. Então, nós estamos vendo, infelizmente, um profiling de viajantes brasileiros que estão sendo examinados com uma atenção muito especial na busca de se identificar eventuais indícios de tráfico de drogas. Maior rigor na inspeção de bagagens e em determinados países. E isso, para nós, tem sido um grande desafio, um grande problema. Condução, a revelia para hospitais, para exames radiológicos ou clínicos. Nós tivemos casos recentes que estão agora sendo objeto de entendimento com os governos desse país, Israel, Líbano e Turquia, de brasileiros conduzidos à revelia ou isso sendo condicionado ao ingresso deles no país. E um dado importante para mencionar é que nós só sabemos dos casos em que as autoridades se enganam. Nós só ficamos sabendo quando o brasileiro reclama. E quando o brasileiro reclama? Quando é uma injustiça? Quando é um viajante legítimo? Quando é um estudante passeando, um acadêmico indo para a sua conferência? Um turista de verdade? Mas a verdade é que a maior parte desses procedimentos não tem chegado ao nosso conhecimento porque eles vão na pessoa que está, de fato, na mula. E essa pessoa não, obviamente, reclama. Junto ao costulado brasileiro, às autoridades brasileiras, porque ela, de fato, está portando drogas, ingeriu cápsulas, enfim. E a radiografia e o exame clínico revelam isso. Então, essa é a situação. Nós só sabemos quando há um equívoco. E aí nós temos exigido dos governos desses países, enfim, esclarecimentos para que isso não torne a ocorrer. Uma outra consequência desse alto índice de mulas detidos e presos do mundo afora é para a imagem da comunidade brasileira no exterior. A Turquia é um exemplo. Na jurisdição, por exemplo, do nosso consulado em Istambul, o embaixador acabou de mencionar os voos semanais de São Paulo-Istambul, nós estimamos cerca de 300 brasileiros residentes. E a população carcerária corresponde a cerca de um sexto desses brasileiros. Então, 50 em 300 brasileiros são mulas que estão presos cumprindo pena. E isso naturalmente acarreta efeitos negativos para a imagem da comunidade brasileira como um todo. Bem, estou encaminhando aqui para as finalizações. Bom, eu falei muito da radiografia desses brasileiros, agora para finalizar eu vou falar do nosso trabalho. Brasileiros visitados. Então, essa é uma parcela essencial do trabalho da nossa rede de cerca de 200 pós-consulares. Nós visitamos ao longo de 2014 quase 2 mil brasileiros, sobretudo na América do Sul, porque mais na América do Sul do que em outros continentes, enfim, por maiores demandas que eles nos apresentam. Então, sobretudo na América do Sul, Europa, Ásia, América do Norte, África. Então, é um trabalho rotineiro dos nossos postos. O que é aqui? Qual é o objetivo das visitas? O objetivo é, sobretudo, assessoria, acompanhamento jurídico, para nós termos certeza de acompanhar, primeiro na fase inicial do julgamento, acompanhar, para ter certeza de que está tendo direito a um processo devido, sem discriminação, está tendo direito à defesa. verificação, depois disso, depois que começa a cumprir a pena, controle da progressão, do cumprimento da pena, verificação da situação pessoal, de saúde, para ver se a pessoa está bem de saúde, está tendo problema psicológico, está em depressão, condições prisionais, para ver se está tendo tratamento digno, se tem alimentação, medicamentos, material de leitura, direito a exercício físico, eventualmente direito de comunicação com a família, banho de sol, estudo, trabalho na prisão. E, dependendo das carências locais, nós fazemos entrega de itens de primeira necessidade, medicamentos, se for o caso, material de leitura, se for o caso, enfim, isso é tudo, isso é o que nós fazemos, e acompanhar. E o outro lado do trabalho é, em muitos casos, o contato com a família do Brasil para intermediar, para tranquilizar a família. E, dependendo das necessidades, nós prestamos apoio material, e aqui tem uma informação muito esquemática do que nós fazemos para suprir essas demandas, produtos de higiene, alimentos, vestuários, selos, selos e cartões telefônicos são importantíssimos, porque praticamente em qualquer presídio, seja na América do Sul, na África, na Europa, nos Estados Unidos, o preso tem de ter seus próprios recursos financeiros para fazer ligações para a família e para os amigos. E ele pode ter essa verba seja trabalhando da prisão, seja recebendo da família ou recebendo do posto consular. Então, gastamos cerca de 86 mil dólares, excluídos daqui os deslocamentos da nossa equipe e o nosso advogado, que não é contratado para indivíduos, mas para a comunidade inteira, ou seja, nós temos advogados que estão à disposição ao longo do ano para assessorar, visitar e acompanhar a situação de todo e qualquer brasileiro que tem essa demanda. Problemas enfrentados e relatados pelos brasileiros presos, barreira linguística, mesmo os brasileiros residentes, quanto mais os que estão, os mulas que estavam só de passagem, muitas vezes se vêem presos em um país com um idioma absolutamente desconhecido, árabe, alemão, sueco, francês, e esse é um dos maiores dramas que nós temos. Em alguns países há aulas de idiomas e nós procuramos a estimulada mais que nós podemos. E muitos acabam aprendendo quando ficam detidos muito tempo. Os que ficam por pouco tempo ou têm grandes dificuldades terão essa barreira ao longo de todo o período. Dificuldades em receber assistência médica ou doutológica, dependendo do país, e mesmo em países onde há normalmente um excelente tratamento, nós encontramos algumas irregularidades. O padrão não é o mesmo em todas as prisões. Então, em muitos casos nós temos de fazer gestões específicas para que haja uma consulta médica específica, uma consulta odontológica. Vagas limitadas para trabalho-estudo ou requisitos para trabalho-estudo. Muitas vezes o trabalho é um prêmio, só por bom comportamento, dependendo do país ou da prisão, o brasileiro tem de se comportar bem para ter o privilégio de trabalhar ou de estudar. Temos problemas em diversos países com, que eu não vou citar, morosidade da justiça local e andamento lento dos processos, carências do sistema de defensoria pública local, corrupção por parte de autoridades carcerárias, maus-tratos dentro dos presídios. Isso tudo, enfim, nós sempre que tomamos conhecimento temos de fazer uma série de gestões em nível dentro da prisão, com o diretor da prisão, junto ao Ministério do Interior, junto ao Ministério de Relações Exteriores do país. Enfim, nós fazemos em todas as instâncias necessárias para superar os problemas decorrentes dessas dificuldades. Não extensão do benefício de liberdade condicional estrangeiro. Isso acontece em praticamente todos os países, porque não se confia que um estrangeiro vai ficar em liberdade condicional e não se evadir do país. Normalmente, esse benefício é dado a quem reside, já tem família ou bens, o que se chama em espanhol de arraigo, que seria uma espécie de garantia de não evasão. Então, muitas vezes, a lei prevê o benefício, mas os estrangeiros não podem se beneficiar. Prolongado o tempo de espera para a deportação, muitas vezes por questões logísticas ou financeiras do país, que tem que arcar com os custos de passagem aérea e, eventualmente, de escolta policial, excessivo rigor em algumas penitenciárias, má alimentação, mais condições físicas, doenças contagiosas em decorrência de superlotação. Enfim, esse é só um corte transversal do tipo de problemas que nós identificamos e temos de atuar caso a caso. Aqui o último slide. Desafios enfrentados pelos postos consulares e pelo Itamaraty nesse trabalho de apoio aos brasileiros. Grande distância entre postos e penitenciárias. Dependendo da jurisdição, nós temos de viajar de avião, por exemplo, de Los Angeles para... de São Francisco para Seattle, ou de Los Angeles para Salt Lake City. Enfim, às vezes são viagens muito longas, caras, e não necessariamente naquele local há muitos brasileiros presos. Pode haver apenas dois brasileiros presos. Então, isso é um grande desafio. Nós procuramos otimizar as nossas viagens de consulados itinerantes para visitar todos os brasileiros na região, mas permanece sendo, enfim, um desafio logístico e orçamentário. Espraiamento geográfico dos detentos, eles não estão num presídio só, ao contrário do que acontece no Brasil, onde nós costumamos reunir os estrangeiros num presídio de Itaí, em São Paulo. Em outros países, nós temos brasileiros presos em dezenas de presídios, às vezes centenas. No caso da Flórida, por exemplo, o nosso consulado nos relata que há 300 presídios na Flórida, entre estaduais, municipais e federais, e os brasileiros estão espalhados em dezenas deles. Ausência de notificação de prisões, ou seja, o desafio de saber se há novos brasileiros presos essa semana, esse mês. Burocracia que antecede visitas, dependendo do país. Nós temos de fazer pedidos com grande antecedência, pedidos em cópias, assinados, entregues a determinado local, com regras muito explícitas. Negociações diversas com autoridades prisionais para solucionar aqueles problemas que eu mencionei no slide anterior, dificuldade de comunicação com autoridades locais, dados desatualizados sobre a população carcerária, o desafio de fazer uma remessa de material de leitura para 50 postos, em cada um mais de 10 presídios, como mandar livros para mais de 500 presídios pelo mundo. Troca de víveres entregues por drogas. Nós temos brasileiros que são drogodependentes, sobretudo em alguns países da América do Sul, e nós mandamos gêneros alimentícios e sabemos que eles trocam por drogas na prisão. É um grande dilema. Expectativas das famílias no Brasil, muitas vezes, e realistas. Nós temos famílias que acham que a atuação do governo brasileiro significa buscar a libertação daquele familiar, quando, infelizmente, não é assim que funciona. O que nós procuramos é ver se a pessoa está tendo direito ao devido processo, sem discriminação, em boas condições, mas nós não temos nenhuma alternativa a não ser respeitar a legislação local, o sistema prisional local, e dentro desse quadro nós atuamos. E as famílias, muitas vezes, não se contentam com nada que não seja a libertação daquele parente do exterior. As relações consulares entre os países são regidas por uma das convenções de Viena, inclusive, são inúmeros países que simplesmente proíbem a participação de um representante consulado no próprio juízo, inclusive, das pessoas. E isso é importante ter em mente sempre quando as famílias, muito legitimamente, ficam nervosas e aflitas, mas há limitações legais e práticas absolutamente insuperáveis pelo sistema consular nessa parte de acompanhamento jurídico, propriamente dito. Bom, eu encerro aqui essa apresentação, foi um quadro esquemático razoavelmente detalhado da nossa situação lá fora, enfim, muito honesto dos desafios que a gente tem enfrentado, dos problemas, e muito obrigada. Obrigado, ministro. Eu vou, no início da minha palestra, eu mencionei que a apresentação da minha tinha que ser cotejada também com a questão de alertas consulares. É importante que o brasileiro, ao viajar, se conscientize da necessidade de acessar o site do portal consulado Itamaraty, que examine as condições do país para o qual se desloca, que veja se existem alertas específicos de parte do Itamaraty em termos de viagem ou não, recomendando ou desaconselhando a viagem para determinados países, por circunstâncias várias. Mas, mais do que isso, também se conscientize também e é isso que o Aloysio Gomes e o chefe da divisão de assistência consular vai fazer agora em cinco minutos, a importância de conhecer as diferenças sensíveis de tratamento do crime entre um país e outro, entre o Brasil, por exemplo, e outros países. E não revelar depois surpresas, ou alegar que não sabia, ou que nunca foi informado. Tudo isso, esse enorme esforço que nós fizemos de diferenciação das penas, coordenadas também pela diretora aqui ao meu lado, tudo isso estará até o fim da tarde, ou no máximo a manhã de manhã, com alertas consulares específicos em cada um dos países. Se algum de vocês tiver interesse, é só pesquisar por país, que vocês verão os alertas que lá estarão sobre esse aspecto específico. Aloysio. Boa tarde a todos, obrigado. Vou fazer então uma rápida apresentação sobre esse levantamento que foi feito no contexto desse levantamento maior dos presos brasileiros no exterior. Pedimos então, a área consular pediu aos postos fazer o levantamento da legislação em praticamente todos os países onde nós temos representações diplomáticas e consulares sobre a legislação específica. Não qualquer legislação, mas sobretudo legislação que não exista no Brasil, crimes não previstos no ordenamento jurídico brasileiro ou penas específicas não previstas no ordenamento jurídico brasileiro, como pena capital, prisão perpétua, castigos corporais e trabalhos forçados, por exemplo, e crimes como, por exemplo, crimes relativos à conduta sexual de brasileiros no exterior, que tivemos alguns casos dessa natureza também. Então, vou fazer aqui uma rápida apresentação, por favor. Então, a ideia é que isso, a exemplo das informações que a ministra acabou de fornecer, é uma ação de caráter preventivo. As informações vão estar disponíveis no portal até o final do dia ou até o início de amanhã, como o embaixador já comentou, para que os brasileiros, antes de saírem, saiam bem informados, com informações completas sobre vários aspectos do país, requisitos de entrada, costumes locais, questões de saúde, etc. E, mais especificamente, em relação a essa legislação específica, que é esse novo levantamento que acabamos de fazer. Então, com o objetivo de que, como está indicado aí, que não sejam surpreendidos, cheguem em outro país, cometam um crime que lá, a ação que lá é crime, que no Brasil não é. É claro que eles vão contar com assistência consular, mas o importante é justamente evitar, naturalmente, a ação preventiva que os crimes ocorram. Por favor. Então, enfim, basicamente é um serviço de utilidade pública, é uma ação complementar as informações que já existem no portal consular, no portal brasileiros no mundo, no portal do retorno, que já foram divulgados no passado. São nossas várias informações ali, que já existem hoje, os senhores já devem ter conhecimento disso, quem já conhece o portal, a página de Facebook da DAC também. São todos os instrumentos que nós temos, dinâmicos e atualizados sempre, para oferecer ao brasileiro que vai ao exterior, ou que reside no exterior, informações mais completas possíveis, atualizadas sobre, enfim, situações que ele pode enfrentar, e que tipo de ação ele pode tomar, e que tipo de apoio ele deve esperar dos consulados. Por favor. Bom, como eu já comentei, esse levantamento, eu diz respeito, sobretudo, apenas não previstos no ordenamento jurídico brasileiro, e alguns crimes também. Acrescentaria também a esses dois, trabalhos forçados e castigos corporais, que eu já comentei. Bom, isso é uma informação basicamente que eu já divulguei. A ideia, então, se puder, por favor, eu posso passar para o próximo slide, por favor. Como eu já falei, as informações vão estar disponíveis a partir de hoje à noite, ou amanhã de manhã, com informações específicas sobre, os vários países que nós temos até agora, é uma informação, é um trabalho em construção, temos já inúmeros países cujos textos já estão prontos, mas na próxima semana devemos ter os textos relativos a outros países que os postos estão enviando aqui ao Itamaraty, a Secretaria de Estado. E por casos concretos, por exemplo, nós temos casos de brasileiros condenados à prisão perpétua nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, por homicídio. Temos um caso concreto, acho que é de amplo conhecimento da imprensa, que é um caso de pena de morte. E é um caso diferente, temos na Bolívia, por exemplo, a legislação que se respeita à justiça comunitária, que também vamos divulgar aí. não temos casos específicos de brasileiros condenados a trabalhos forçados ou castigos corporais. E é importante ressaltar também que, embora previstas na legislação local, dependendo do país ou da situação, enfim, a conjuntura local, nem sempre as penas são aplicadas. Então, basicamente é isso, a ideia era fazer uma... Se a senhora puder também colocar um... rapidamente mostrar um ou dois textos, só para ter uma ideia da... Pode ser. A Austrália é um texto mais curto, se não me engano. Enfim, vocês vão ver que, em alguns casos, os textos são mais longos, mais detalhados, por causa da situação de cada país, da legislação que é aplicada. Em outros, são duas linhas, não há previsão de espera capital, ou prisão perpétua, ou castigos corporais. Então, depende muito, naturalmente, da situação de cada país. Há alguns mais detalhados, outros mais longos, outros mais completos. Então, se... Não, na verdade... Ah, está com problema de internet aí. Mas, de qualquer forma, nós já temos os textos, inclusive. Se precisar de alguma informação, é só entrar em contato com os colegas da IG, nós falamos sobre isso hoje, eles estão disponíveis. É só ligar para lá, se quiserem algum texto específico, completo. E, como eu já disse, até amanhã, enfim, até depois da manhã, ou até o final do dia de hoje, os textos estarão já disponíveis no nosso portal consolar. Se puder voltar ao texto do PowerPoint, por favor, tem ali o link, é o portal consolar, link no exterior, e vai... Acho que é o último slide, por favor, do PowerPoint. É exatamente aí, portal consolar, aba no exterior, legislação de terceiros países. Enfim, outras informações também, úteis para brasileiros no exterior, nos outros portais, brasileiros no mundo, o portal do retorno específico. Já houve uma divulgação sobre isso no passado também. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Nós estamos, evidentemente, se houver algum interesse, nós poderíamos responder perguntas específicas também. Boa tarde, embaixador. Felipe Matoso, do Portal de Um. São duas perguntas. A primeira, comparando o resultado geral, 2013, 2014, a queda foi de 13% no número de presos. Então, eu queria saber qual avaliação que o senhor faz. Se é positivo, se deveria ter sido mais, se o governo, enfim, poderia ter feito alguma coisa. Eu queria que o senhor avaliasse esse cenário de queda de 13%. E a segunda pergunta é a seguinte, os Estados Unidos, o país onde há o maior número de presos brasileiros, de alguma maneira, isso pode afetar, isso pode atrapalhar relações diplomáticas? Eu queria que o senhor avaliasse também, por favor. Obrigado. Eu acho que toda queda é positiva nesse setor. Quanto menos presos, melhor para todo mundo. Melhor para o Brasil, melhor para a imagem do Brasil, melhor para o serviço consular, que terá certamente menos dificuldades para atender uma população carcerária. Tanto é um dado positivo como a ministra Luisa ressaltou na sua intervenção, mostrando as diversas quedas pelos diversos ocupamentos regionais ou países específicos, inclusive, analisando, inclusive, as possíveis causas. Quanto à relação, não, não creio que tenha qualquer relação direta quanto à qualidade das relações entre dois países. estão falando em tese, mas poderia ser Brasil e Estados Unidos também. As relações entre Brasil e Estados Unidos são regidas por outros critérios e por outros interesses e por uma pauta muito diversificada de projetos e interesses específicos. Portanto, é apenas um dado da realidade. Você pode interpretar como você quiser esse dado da realidade, mas a maior parte das vezes tem a ver com entrada ilegal também, em permanência ilegal de brasileiros no território norte-americano. Portanto, não é, tem que ser colocado em perspectiva e dentro da sua, do seu limite preciso. Não é, desesperador, apenas revela, evidentemente, que uma parcela da população está se deslocando ilegalmente para lá e se sujeitando a risco. Isso, sem dúvida. Danilo Macedo da Agência Brasil. Eu gostaria de saber se dos pouco mais de 30% que estão presos em algum envolvimento com drogas, qual o percentual que estão presos na chegada a outro país e gostaria de saber também se existe uma crítica desses países para que seja feita uma fiscalização melhor na saída aqui do Brasil dessas pessoas. Vou pedir à ministra que responda a tua pergunta. Pois não. Danilo, Danilo, por narcotráfico, praticamente todos são presos na chegada ao país. Casos muito pontuais, em casos muito pontuais, eles são identificados na chegada, mas não são presos, mas estão sendo vigiados pelas autoridades policiais na tentativa de descobrir quem vai receber a droga para não prender só a mula, prender também as outras pessoas da cadeia em entrega vigiada, que se chama na linguagem policial. Mas são raros esses casos. O nosso conhecimento de quase todos são presos ali no aeroporto mesmo. E se você pergunta se há alguma ação, por trás disso, nós temos uma cooperação policial muito intensa. Nós temos adidos policiais brasileiros em praticamente todos esses países com os quais nós temos rota de narcotráfico. Nós temos hoje adidos policiais em praticamente toda a América do Sul e quase toda a Europa Ocidental. E os nossos adidos policiais, embora eles não tenham poder de polícia no exterior, eles estão ali para fazer uma ligação. Então, eles trabalham em estreita cooperação com os homólogos deles e intercambiam as informações que se torna inteligência policial para fins de investigação no Brasil. Então, aquelas pessoas vão ser inquiridas, esses mulas, de onde veio, quem lhe entregou a droga e, num trabalho de cooperação entre as polícias, vai se procurar a ponta, descobrir a ponta aqui e lá. Não se fala aqui de pressão, se fala de cooperação. Eu falo disso porque eu já trabalhei nessa área e testemunhei o excelente relacionamento que a Polícia Federal tem com os homólogos nessa área de combate ao narcotráfico. Eu imagino que se não tivéssemos isso, acho que os números seriam muito maiores. Então, por exemplo, aquela redução do número na África do Sul não terá sido à toa. Certamente, nós estamos tendo um controle muito maior da Polícia Federal aqui no embarque. E a divisão do conselheiro Aluísio, a divisão pela qual ele é responsável, tem entre uma das tarefas se certificar de que todas as informações referentes a tendências do narcotráfico são repassadas à Polícia Federal. Então, quando nós vemos três ou mais brasileiros sucessivamente sendo presos no mesmo, com o mesmo perfil em gestão de drogas, indo para uma rota diferente, nós damos o alerta para o setor competente da Polícia Federal. De vez em quando até temos reuniões presenciais com eles. Então, por exemplo, a rota para o Líbano, que para nós, ano passado, foi uma total novidade, foi comunicada especificamente à Polícia Federal. só que, a partir daí, as negociações entre os tratativos e as polícias não voltam para nós. É típico do trabalho deles. Eles recebem, mas não repassam por causa do sigilo. Então, não temos tido nenhuma pressão, temos tido muita cooperação. Eu sou Viviane Basili, da TV Globo. Me chamou a atenção esse dado em relação à mudança do perfil dos brasileiros que acabam sendo abordados quando chegam. Muita gente que vai viajar a turismo e acaba sendo abordada. Eu gostaria de mais informações em relação a isso. Quais são os países que isso tem ocorrido com maior frequência? Em relação a quais países vocês têm recebido mais reclamação de brasileiros que têm recebido essa abordagem, segundo eles, indevida. Obrigada. Não é tanto o perfil, mas o profiling que eles fazem em função da incidência. Como a ministra ressaltou, são vários os casos e são diversificados. Só para dar um exemplo, enfim, não de todos os países, talvez a Luísa queira complementar, nós tivemos recentes casos em Israel, por exemplo. Esse é um exemplo que nós podemos citar de o que nós estamos chamando de profiling de cidadãos brasileiros no exterior que estão sendo sujeitos a certas medidas de controle que podem ser consideradas como excessivas, mesmo, diria eu. Gisele, não é? Perdão, Gisele. Sua pergunta é muito interessante, porque, como o embaixador disse, são casos específicos, mas nós estamos vendo padrão nesse comportamento, já é possível entender como raciocinam as autoridades de controle. quando alguma ameaça de algum comportamento suspeito, por exemplo, a moça que foi bordada em Malta tinha ido de barco, ela pegou um barco, ah, eles viram, eles viram no passaporte todos os carimbos e ela tinha ido, deixa eu ver, da Calábria para a Sicília de barco e da Sicília para a Malta. então parecia ser uma rota pela porta dos fundos, tentando entrar em Malta não pelo aeroporto, mas por via marítima, numa rota complexa, possivelmente para despistar a polícia. Então, esse é o raciocínio. É uma rota, geralmente são rotas fora do padrão turístico. Ou eles pensam, por que essa pessoa está entrando aqui de barco? Ou então um brasileiro entrando na Grécia de barco, vindo da Turquia, também, também causam uma certa suspeição. Por que não pegou um voo? Por que está entrando por aqui? Por que embarcou e encuxada-se e veio parar nessa linha? Parece uma rota escolhida para burlar os controles na expectativa de que serão mais, controles mais frouxos ou mais frágeis nessa linha grega do que no aeroporto de Atenas, no porto de Pireus. Então, primeiro, são rotas exóticas, que não estão num cruzeiro, é uma pessoa sozinha, com uma mochila. Então, esse é um perfil, por exemplo, que causa muita suspeição. Isso não quer dizer que as autoridades lá fora não façam isso há muitos anos, já. Nós estamos chamando a atenção para o fato de que tenha aumentado o número de casos onde brasileiros estão envolvidos. Coisa que estava fora do radar consular brasileiro há poucos anos atrás, eu diria, não nos causava preocupação. Hoje em dia, nos causa. Além de Israel, mais alguma coisa? Malta e Turquia. Então, nós estamos vendo que mulheres jovens viajando sozinhas em itinerários exóticos causam uma enorme suspeição. Parece uma rota de mula de narcotráfico feita para driblar as autoridades. Então, eles têm uma série de itens que saem do cardápio. a pessoa não está com um grupo de turistas abrindo guias, é uma moça com uma mochila. Então, ali, eles já colocam em uma salinha, vão examinar tudo. E esses casos são a ponta do iceberg. O que está dentro, normalmente, são casos em que as autoridades acertaram. De fato, eram mulas. E, por isso, não chega ao nosso conhecimento, exceto muito mais adiante, no contato com o consulado, quando a pessoa comenta, me descobriram quando eu cheguei no aeroporto. Ou quando, também descobrimos, às vezes, quando há um problema de saúde, já descobrimos, por exemplo, no Líbano, um problema de saúde porque a cápsula estourou. Foi preciso fazer uma cirurgia às pressas e o consulado foi chamado a acompanhar porque era uma cirurgia de alto risco. E o inverso é verdadeiro, ou seja, quando o cidadão brasileiro é abordado e sujeito a esse tipo de tratamento e não tem nada, ou seja, inocente, o que acontece na maioria das vezes nós ficamos sabendo porque eles indignados entram em contato com o Itamaraty sobre o assunto e pedem providências. Que são seguidos, os casos são seguidos, mas se há uma incidência frequente de casos desse tipo, nós entramos em contato com a embaixada do outro país, nós perguntamos se não existiria algum tipo de profiling nesse caso, se não há uma excessiva atenção somente para brasileiros, mas tem que haver uma massa crítica para justificar isso, não é por um caso isolado ou outro. Em São José, houve um certo incidência em relação à Espanha, que brasileiros chegaram lá e chegaram lá Isso, mulherou muito isso. O que você reduziu? Reduziu sensivelmente, houve entendimentos, houve entendimentos governo a governo e a situação na Espanha hoje em dia é muito melhor. Sim. O caso da Espanha, nós acompanhamos todo o processo, negociamos com os espanhóis e o resultado foi o melhor que nós podíamos esperar. Não é que as inadmissões tenham acabado. O que acabaram foram as inadmissões equivocadas. Porque hoje nós recebemos os relatórios de todas as pessoas, todas elas são contactadas pelo consulado e as pessoas que estão de fato com culpa no cartório, as que de fato sabiam que tinham ficado além do tempo da última vez, sabiam que de fato estão ali com 500 euros mas pretendem ficar dois anos. Essas não pedem nada para o consulado. Elas até preferem não falar com o consulado em Madrid. Então, com esse contato pessoal, a gente passou a ver que o índice de erro reduziu muito e quando tem algum erro nós temos oportunidade de intervir. Então, se a pessoa diz olha, foi uma injustiça, eu sou uma pesquisadora, estou indo para um congresso, mas por acaso só trouxe 200 euros e ainda há tempo o consulado consegue naquele período que a pessoa está ali na sala de inadmitidos, consegue obter os documentos com a ajuda da família. Então, o nosso índice de resultado não é o número de inadmitidos, é o número de equívocos. Então, hoje nós avaliamos junto com o consulado a lista mensal dos inadmitidos que está sempre em torno de 20 a 30 e são todos legítimos, são pessoas que de fato não eram turistas, de fato eram imigrantes disfarçados ou já tinham ficado além do período e a legislação da União Europeia não permite que a pessoa volte ao espaço Schengen dentro de um X meses. Então, esse problema está superado completamente, mas continuamos tendo admitidos. isso quer dizer um rápido comentário. Inclusive, em relação à Espanha, um dos casos que teve uma ampla repercussão foi uma brasileira, se não me engano, fazendo doutorado na Espanha ou Portugal, passou via Espanha e foi inadmitida. E um dos casos que a ministra comentou também, o perfil era uma brasileira fazendo doutorado no país, não sei se é Itália ou, enfim, Áustria, e ela inclusive nos mandou um relato muito, muito detalhado logo sobre o que havia ocorrido com ela em relação à acusação de tráfico de drogas. Lisana Paraguai, do Estado de São Paulo. É só uma questão sobre o Paraguai. Eu vi que na América do Sul a gente tem uma quantidade bastante razoável de brasileiros presos e pelos dados a metade no Paraguai é tráfico de drogas. Eu só queria saber se é isso mesmo, qual é o tipo, se tem uma rota de cocaína, se é maconha, o que é isso e quais são os outros casos. Porque tem uma fronteira muito porosa ali, a pessoa de um lado para o outro tem que saber exatamente qual é o problema ali no Paraguai. Eu acho que nenhum brasileiro se surpreende com a porosidade das suas fronteiras. É uma realidade de todos os dias, está na imprensa todos os dias, tem declarações sobre esse tema todos os dias. Há um incremento da atividade policial paraguaia também, tá? E mecanismos de cooperação judiciária e policial entre os dois países. Inclusive, li hoje um relatório, não sei se da nossa embaixada, enfim, um operatório de alguma coisa apontando para esses casos. Há muito contrabando e é muita droga, né? Também. E isso tudo faz com que, inevitavelmente, o número de brasileiros também presos por esses motivos aumente sensivelmente a fronteira complexa, sujeita a muita dificuldade de controle e há muitos anos já, esse tipo de eventos vem ocorrendo. Então, o número me surpreende? Não. Eu acho que o número reflete uma realidade muito peculiar e muito particular que é do Paraguai e a fronteira com o Brasil. Paulo, Ana? Para, enfim, complementar o que o embaixador falou, é interessante que o narcotráfico aqui na fronteira com o Paraguai não é um delito isolado. Não é, como, por exemplo, o narcotráfico para o Líbano, que é apenas uma rota de narcotráfico. No caso da fronteira, no caso da fronteira Brasil-Paraguai, é uma série de crimes que estão todos intimamente interligados. Então, nós temos o tráfico da maconha paraguaia para o Brasil, temos tráfico de armas, temos crime organizado, sequestro, extorsão e temos a atuação de organizações criminosas profissionais. o narcotráfico não é sozinho o narcotráfico, é crime organizado. E nessa fronteira especificamente é maconha paraguaia vinda para o Brasil. Boa tarde, Natália Azurdo da Rádio CBN. Eu queria saber se é possível traçar um perfil desses brasileiros presos no exterior, assim, em relação à escolaridade, faixa etária, naturalidade, renda. Pois não, Natália, essa pergunta é muito interessante. Eu vou voltar um instantinho às estatísticas para partir delas. Nós temos nós podemos dizer que os brasileiros presos por, como mulas do narcotráfico, eu tinha aqui cerca de 30%. Brasileiros presos como mula, eles têm, de modo geral, o mesmo perfil. 864. Esses 864 brasileiros presos por mula, a maioria absoluta tem o seguinte perfil. São pessoas de baixa renda, baixa escolaridade, e muitas vezes estão cometendo o delito pela primeira ou segunda vez. Muitas vezes são jovens, jovens, mulheres ou homens, e foram recrutados no Brasil pensando num dinheiro fácil, pensando que vai ser só um carregamento. E se esse um carregamento for bem sucedido, vão fazer um segundo carregamento, achando que é o último. E é assim que acontece. Nós sabemos disso porque essa é a nossa clientela mundo afora. O mula do narcotráfico é a pessoa de baixíssima renda. Isso torna a situação mais difícil. São jovens e são de baixa renda. Mais difícil para nós porque são pessoas que não têm conhecimento do segundo idioma. Então, tem aquela barreira linguística tremenda, não falam inglês, normalmente. só vão falar português e vão chegar numa prisão na Turquia, na Grécia, na Alemanha e vão ter uma dificuldade enorme de relacionamento para se comunicar, para fazer as demandas. Então, o perfil é baixa renda, baixa escolaridade e um certo grau de ingenuidade. O desconhecimento do funcionamento da rota do narcotráfico, o desconhecimento real do risco que eles estão correndo. porque, naturalmente, esses que são presos têm uma contrapartida dos que não são. Claro, senão não haveria narcotráfico. Eu me lembro de estimativas da Polícia Federal de que, possivelmente, em determinados momentos, a gente consiga detectar 10% do narcotráfico por mulas. Então, a cada um que foi preso, possivelmente, 9% estejam passando. Então, daí aquele otimismo. Então, esse é o perfil dos 800. Com pouquíssimas exceções, temos aí uma minoria irrelevante de pessoas de classe média que estão fazendo narcotráfico nas suas pranchas de surf ou trazendo afetaminas da sua viagem da Holanda para o Brasil ou da Ásia para o Brasil, mas é uma minoria. Basicamente, não marca o narcotráfico foi esse. O restante dos brasileiros presos, nós temos algumas categorias. Os brasileiros presos aqui na fronteira da América do Sul, nós temos um contingente que realmente são membros do crime organizado. E nós temos amplo conhecimento disso, inclusive a Polícia Federal, ano passado, fez um acordo de cooperação com a Polícia Nacional do Paraguai, estamos falando de Paraguai aqui de novo, para a identificação dos dados biométricos dos brasileiros presos no Paraguai. Por quê? Porque grande parte deles estavam presos no Paraguai com nomes falsos. Por que fazer isso? Por que dar nomes falsos? Porque são procurados pela Justiça brasileira com ordem de prisão no Brasil. Então, a expectativa deles, a esperança deles era cumprir a sua pena do Paraguai e ficarem soltos. Então, com essa cooperação, a partir daí, esses brasileiros já identificados biometricamente, no momento em que eles terminam de cumprir a pena no Paraguai, eles são extraditados e são presos aqui. Então, o perfil desse segmento, membros do crime organizado, que não fizeram um carregamento de dois quilos de cocaína, não. Eles são membros de quadrilhas, já são procurados no Brasil por porte de drogas, assalto, roubo, sequestro. Então, esse é o outro perfil. Bem, aí nós temos um perfil que vem crescendo, que são pessoas com distúrbios sexuais. Então, temos toda uma gama de prisões por publicação de material impróprio na internet, por assédio a menores, aliciamento de menores para prostituição. Então, temos esse perfil em torno da indústria do sexo que, infelizmente, vem crescendo. Europa, na América do Sul, então, tem esse perfil. São pessoas que estão envolvidas no mercado de prostituição ou que têm distúrbios sexuais e que têm problemas especificamente com menores e com meninas, com meninos. Temos um perfil de brasileiros presos por crimes de fraude. Isso, nos Estados Unidos, é um item importante porque fraudes diversas e, muito especificamente, fraude para obtenção do visto, ou seja, prestação de dados falsos, documentos falsos para obtenção de visto, nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos, as pessoas omitem informações ao pedir o visto americano e isso é identificado e, infelizmente, não é identificado aqui, é identificado quando chegam lá. Ele embarca e aí é preso lá. É crime federal. E na Europa, nós tivemos ao longo de meses e continuamos tendo, fraude para obtenção, para a compra de passaportes portugueses. então as pessoas compram passaportes portugueses e aí passam a ser cidadãos, passam a ser supostamente cidadãos da União Europeia. Qual o perfil dessas pessoas? Já são pessoas um pouco mais esclarecidas para terem condições intelectuais de montar todo esse esquema de engano. Então, são pessoas, enfim, classe média, classe média de alguma maneira com dificuldades, mas com algum conhecimento, algum grau de escolaridade. E temos um segmento da nossa comunidade carcerária que não é esse perfil. São pessoas que têm crime de violência doméstica, crimes de evasão fiscal. Aí são pessoas realmente de classe média esclarecidas e que, enfim, têm essas dificuldades de relacionamento. É muito comum dificuldade de relacionamento em casamentos mistos. E por país nós vemos os perfis. Nos Estados Unidos, o perfil do brasileiro preso já não é o mesmo perfil do brasileiro aqui na América do Sul. Nós não temos membros de quadrilhas, membros de organizações criminosas. Absolutamente não. São coisas absolutamente estanques, são crimes pontuais, estanques e de pessoas mais esclarecidas. Normalmente, o brasileiro preso nos Estados Unidos tem o domínio razoável do inglês, já tem um grau de escolaridade razoável ou bom. Na Europa, como predominam as mulas, a gente tem as pessoas com esse perfil de baixa escolaridade, de um histórico já de dificuldades financeiras e o narcotráfico para resolver. E no Japão, eu li o perfil que o nosso consulado de Nagoya nos preparou. Nós temos a delinquência juvenil que é causada em grande medida pela falta de planejamento das famílias quando migram para o Japão, se vão ou se ficam. e os filhos não são devidamente encaminhados na área educacional, têm dificuldade de se colocar, de seguir os cursos. Isso não são todos, obviamente, é o segmento que tem essa dificuldade. Dificuldade, alto grau de evasão escolar, a regimentação, recrutamento em gangues juvenis. Então, o perfil é completamente diferente. São jovens que não conseguiram seguir o caminho escolar que se esperava deles, entrar no mercado de trabalho e entraram para essas gangues juvenis. Eu acho que eu cobri alguns dos principais perfis, teríamos outros minoritários, mas já dá para ter pelo menos um pequeno panorama. Daniela Martins, da Rede TV. Uma pergunta é sobre a questão da Oceania, que foi a única região em que houve um aumento, apesar do número ser ruim, já estar se aproximando da África. O que é que poderia ter motivado esse aumento na Oceania? E uma segunda pergunta, não sei se os senhores poderiam me informar, mas se houve alguma novidade no caso da Indonésia em relação ao Rodrigo Goulart, se alguma nova informação sobre a execução foi informada. Eu vou deixar a ministra falar sobre a Oceania e vou falar do Goulart. A situação permanece no ponto que todos vocês conhecem, que tem sido amplamente divulgado pela imprensa. Nós temos tido isso sim, declarações às vezes contraditórias das autoridades indonésias. Entre amanhã, ou será daqui a 20 dias, ou daqui a 30, ou adiado por vários meses, enfim. A gente toda semana nota que pode haver uma discrepância em termos de declarações públicas. Sob o ponto de vista das atividades que o governo brasileiro vem desenvolvendo, eu acho que nós estamos insistindo sobre a tese de conhecimento, primeiro, do laudo médico oficial sobre a situação mental do senhor Goulart. Eu entendo que a família tem uma nova equipe de advogados e talvez queira comentar sobre estratégias da própria família, sobre estratégias novas que pretendem adotar nessa linha, talvez mais algum recurso, mas isso eu deixo a critério da família divulgar ou não, porque eu não tenho autorização específica para mencionar esse tema. Então, sobre... porque eu sei a linha, eu não sei. Eu acho que não. Algum processo que implique nisso? Eu só posso te dizer que no momento não temos. Responde, às vezes, é difícil, porque às vezes a gente nem conhece que o processo está em curso, mas que nós saibamos, não. Sobre a Oceania, é muito claro para nós, os nossos postos estão todos em contato com esses brasileiros, esses 24 detentos, e nós temos aqui na Austrália 13 dos 18 brasileiros estão presos por narcotráfico, um em Camberra, 12 em Sydney, e na Nova Zelândia 6 dos 6 brasileiros são presos por narcotráfico, 100%. Não são, aparentemente, rotas de crime organizado. Aparentemente, são casos isolados de pessoas que resolvem por conta própria trazer drogas e não necessariamente na ponta existe uma rede criminosa. Isso ocorre, eles podem simplesmente ter resolvido levar daqui para lá e muitos certamente estão conseguindo entrar. E esses aqui parecem ser, mas tem um perfil de classe média, mais parecido com o Rodrigo Goulart. É bom não esquecer que, curiosamente, muitas das prisões de drogas que são efetuadas nos países como a Indonésia ou Nova Zelândia, muitas vezes o destino final da droga não é esse país, mas mais bem a Austrália. isso pode, para um bom entendedor, explicar vários dos problemas que ocorrem nessa região. Vou falar só mais uma coisinha. Ela não parece ser absolutamente uma rota que faça sentido de um brasileiro, porque é uma viagem muito cara e a Austrália já tem uma rota de drogas que vem da região do Sudeste Asiático, que é a rota principal. Então, a rota aqui da América do Sul para a Austrália não faz sentido economicamente. E por isso e por outros, enfim, por outras informações que nós temos, nos levam a acreditar que não se trata de crime organizado, que são pessoas que querem financiar seu estado na Austrália de uma maneira alternativa e provavelmente são esses casos isolados sem nenhuma vinculação. Eduardo, Folha de São Paulo. Eu queria saber se já, em algum ano anterior, se já havia sido detectada essa redução no número total de brasileiros presos no exterior e se essa mudança na legislação dos Estados Unidos faz com que vocês tenham uma expectativa de que em 2015 a gente vai ter uma nova redução ou no número total ou pelo menos nesse país. Sob números gerais, a ministra vai comentar sobre o caso dos Estados Unidos, como ela ressaltou. Não sei quantos de vocês já estiveram nos Estados Unidos, mas enfim, ter uma driver license, uma carteira de habilitação nos Estados Unidos significa que você passa a ser uma pessoa quase que frequentável. Você consegue abrir uma conta no banco, você consegue uma série de coisas. é simplesmente do fato de você ter uma carteira e, portanto, a dissociação do fato da condição de imigrante para a obtenção da carteira é um fator sem dúvida muito importante porque, e sobretudo, facilita, inclusive, a obtenção de emprego legal através da carteira, dá uma identidade à pessoa. não entra no mérito da situação migratória, mas com essa carteira é muitíssimo mais fácil obter um emprego. No entanto, um emprego significa renda, renda significa possivelmente menos incidência ou necessidade de crime para sobrevivência, por exemplo. Quanto aos números globais, não sei se em outros anos, como comecei em janeiro, só não tem isso na cabeça. Pois não, Eduardo, esse levantamento começou a ser feito pela primeira vez, se não me engano, em 2011. Nós nunca tínhamos feito isso, é um exercício novo. E eu me lembro perfeitamente que, desde que nós fizemos o primeiro levantamento, nós só tivemos aumentos do número. Eu não trouxe aqui os números, nós temos todos lá, se você quiser, nós podemos disponibilizar depois, mas nós aumentamos em 2011, 2012, 2013, e agora, pela primeira vez, nesse período curto, nós tivemos o primeiro decréscimo, por isso que nós estávamos aqui, na medida do possível, comemorando uma boa notícia em tantos anos. E sobre a perspectiva nos Estados Unidos, nós estamos aqui acompanhando, todos os nossos consulados estão acompanhando com a maior atenção a evolução desse projeto do presidente Obama, e eles estão todos apostos para auxiliar e apoiar os brasileiros no momento em que for regulamentada essa medida, mas nesse momento nós estamos fazendo um trabalho de esclarecimento para nenhum brasileiro cair nas garras de pessoas de má fé que prometam o que eles não podem prometer, porque ainda não começou a ser processado nenhum pedido. Então, nosso trabalho nesse momento é de dizer para os brasileiros, olha, não paguem nenhum advogado, despachante ou qualquer pessoa nesse momento, porque não há nada que possa ser feito. Inclusive, a carteira, não é, Luiz? Tem um aspecto curioso que é o seguinte, o número de pedidos de registro consular tem aumentado muito, e a nossa emissão de carteira consular para a cidadania brasileira, que não é uma carteira oficial, é apenas que ela se apresenta ao consulado, nós temos os dados dela, passa a se integrar no nosso banco de dados, nosso banco de informações e outros, mas tem aumentado muitíssimo, que com esse documento possivelmente também eles facilitam a emissão da carteira de habilitação norte-americana. Mais perguntas? Está bom? Agradecer o embaixador Simas, a ministra e o nosso conselheiro Alísio Gomídio pela disponibilidade de ter trazido isso a vocês. Eu apenas pego aqui um pouco como assessor de imprensa pegar uma carona para pedir um pouco que essas matérias sirvam um pouco, porque na verdade esse exercício que fizemos aqui é também um pouco para alertar a população. É necessário que se faça mais campanhas para ver se não se desmotiva os jovens a fazerem esse tipo de coisa. Então, na medida que vocês puderem fazer essas matérias um pouco também com tom de alerta de que, enfim, essas experiências de tentar levar drogas para outros países acaba, muitas vezes, acaba mal. Então, e agradecer também a presença de vocês todos por hoje à tarde e a todos, muito obrigado. Obrigado. Chega a ser mudança de método. Foi feita uma análise oficial, digamos assim, por médicos vinculados ao governo sobre a situação mental do Goulart. Nós não tivemos acesso ainda a esse parecer. E estamos pedindo acesso ao parecer.